Construa a cidade do futuro e inicia empreitada pela sustentabilidade já hoje. ElectroCity permite-lhe edificar cidades ambientalmente responsáveis em comunidade. Em casa ou na escola, cada jogador herde um território que deverá desenvolver de forma sustentável. Numa escala de 0 a 100, avalia-se a segurança das infraestruturas, a popularidade do jogador, o crescimento populacional e a qualidade de vida. O impacto ambiental é monitorizado em permanência, assim como as fontes preferenciais de energia. Extremamente didático, ElectroCity está à disposição de professores e educadores e mostra aos mais novos quais as opções que ditam o modelo de sociedade sustentável. O respeito pela envolvente natural, a elaboração de um plano energético ajustado e a criação de estruturas eficazes para um desenvolvimento responsável. Construa a cidade dos seus sonhos e aproveite para tornar a defesa do ambiente mais real no seu mundo.